Música 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 E o que eu me acolhe Eu me acolhe com você Eu te acolhe Eu te acolhe Eu te acolhe Vamos em um lugar agora, pessoal. A CIDADE NO BRASIL E o que eu não me pego, eu não pego, eu não pego. Não se levantar, não se levantar, não se levantar. Não, 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 não. E os olhos lhes dibuzei a sua mania, mas sa mania, mas na sua mania, mas na mania, mas na sua mania. A minha alma é fã, mas se sententou. Minha alma é fã, mas se sententou. Minha alma é fã, mas se sententou. Obrigado.